O grupo conhecido como Olho de Peixe, operação realizada nas primeiras horas de hoje, a Delegacia de Turismo. O grupo é composto por diversos criminosos que atuam praticando furtos em estabelecimentos comerciais. A operação tem como objetivo central combater furtos qualificados em estabelecimentos da capital, do interior do estado. Agora dá só uma boa olhada nessa que vai pintar em sua tela aí, ó. Você vê a dinheirama toda, o dinheiro, o material, também os artigos, tudo na sacola. Essa senhora, essa moça, ela está ali adentrando a Delegacia de Polícia. Impressionante. O que aconteceu? Essa moça, ela simplesmente pega uma caixa da loja e sai simplesmente assim, ó. Esse é o material todo, você vê aí todos os produtos, né? Olha ela aí agora, agora sim, aí, tchiu, 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 de repente, não magremente, pronto. Já levou a caixa, olha só. Com a naturalidade muito própria de uma ladra experimentada na profissão. A operação cumpriu, atenção, dois, olha ela ali, ó. Ainda segue ela com a caixa, vai pra lá, vai pra cá, bota a máscarazinha, até pra dar uma enganada. E foi aqui, ó. Foi, já era. Você vê que situação e como é que saiu dessa maneira? Você concorda comigo? Olha aí, ó. Todos os movimentos, o passo a passo da ladra. A operação cumpriu dois mandados de prisão e duas decisões judiciais de busca e apreensão. Foram apreendidos, você viu os produtos todos, além da quantia de 20 mil reais. Olha a casa aí. Olha aí, a casa caiu. O bicho comeu, o pau comeu e mandou todo mundo pra lá, pra delegacia. A delegada doutora Gisele Matins, responsável pelas investigações, a doutora explica como se deu essa operação tão necessária. Hein, doutora Gisele, por favor, fala que eu te escuto, doutora. Essa operação, ela decorre de uma investigação de aproximadamente seis meses, em que uma quadrilha, ela exercia furtos qualificados em grandes redes de supermercados. furtando eletrônicos, materiais de higiene, de limpeza, entre diversos outros produtos. A gente percebeu que eles também captavam outras pessoas, principalmente quando se tratava de furtos de eletrônicos, porque eles precisavam distraírem segurança de os fiscais para que o crime conseguisse ser concretizado. Então, geralmente, a dupla, né, que foi presa hoje, captava mais duas ou três pessoas para a prática desses crimes. Então, a operação Olho de Peixe, inclusive, né, o nome se deve a como esse grupo ficou conhecido pelos seguranças e fiscais dos supermercados. Nas imagens de circuito interno de segurança, percebemos que, além do casal, várias outras pessoas participaram também do crime. Então, de acordo com os materiais apreendidos e aparelhos celulares, a gente vai, certamente, identificar os outros participantes. Doutora, é, doutora Gisele, certamente, identificar os participantes, provavelmente, doutora Gisele, seja lá do meu querido interior de São Paulo, não é isso, doutora? Operação Olho de Peixe, agora.